Agora há pouco, o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, conversou com a imprensa no Palácio do Planalto sobre as contas do governo de 2014 que foram enviadas hoje para análise do Tribunal de Contas da União. O governo tem confiança nas informações que pressou e nos clarecimentos que apresentou. E essa confiança, evidentemente, ele e eu acredito, orientam, indicam que as contas têm condições sim de ser aprovadas. Mas agora é um debate da aprovação ou rejeição, é um debate do Congresso, não é um debate tribunal.